E certamente não há desenvolvimento econômico sem inovação. Mas como adotar estratégias inovadoras? É isso que o Prêmio Pernambuco Inovador busca estimular entre as empresas do nosso Estado. Os vencedores da edição 2011 do Prêmio serão conhecidos hoje à noite. A premiação é uma iniciativa do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, em parceria com o Porto Digital, CNI, FIEP e Ministério da Ciência e Tecnologia. Aqui no estúdio eu converso com o presidente do Núcleo de Gestão do Porto Digital, Francisco Saboia. Francisco, bom dia. Eu começo perguntando como é possível estimular essa cultura inovadora nas empresas pernambucanas. Bom, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Primeira questão é desmistificar a complexidade da inovação. Inovação é sim algo que demanda esforço, demanda investimento, demanda conexão com a universidade, o mercado. Essas coisas geralmente não andam muito próximas umas das outras, mas é preciso desmistificar isso. E através de uma premiação como esta, nós pretendemos não apenas reconhecer e estimular a inovação daqueles que nos demais setores produtivos do Estado, não tradicionalmente inovadores, a fazem, mas em especial trabalhar nessa linha de provar que é possível inovar sem que necessariamente você seja um cientista ou tenha um cientista dentro da sua empresa. Pernambuco vive um momento de transformação na sua base econômica. Quais são os setores que precisam inovar ainda mais para se inserir nesse novo contexto? Pernambuco tem hoje um momento muito feliz. Ele trabalha hoje com dois eixos de desenvolvimento. Pernambuco vive uma fase de industrialização, de reindustrialização, baseada em especial na indústria automobilística, agora mais recentemente, na indústria petroleira, petroquímica e na indústria metalmecânica, em especial com os estaleiros. Este é um eixo que parece que é irreversível, dado o volume de investimentos que vem sendo feito. Se a gente imagina um pouco mais aqui a zona norte do Estado de Pernambuco, nós adicionamos a essas indústrias a indústria farmacoquímica, como era falado há pouco. De maneira que estes, por serem os novos vetores da industrialização de Pernambuco, devam ser setores a serem incrementados e aonde as inovações devam ocorrer com muito mais velocidade. Por outro lado, Pernambuco também tem uma outra vertente de desenvolvimento que passa pela economia do conhecimento. E aí nós incluímos necessariamente dois eixos dentro dessa nova linha, que são da tecnologia da informação e das indústrias criativas, que tem no Porto Digital um espaço referencial aqui no Estado de Pernambuco. Francisco, para a gente concluir, voltando a falar um pouco da premiação, foram 52 projetos inscritos e desses 22 são finalistas, 8 serão vencedores. Qual é o perfil desses projetos? São projetos que, na sua grande maioria, vêm de empresas que não são de tecnologia de informação, e é importante essa diferença, porque tecnologia de informação é o setor que é mais aguerrido, digamos assim, na inovação, vem de vários lugares do Estado e, o que é mais importante, contempla as categorias de empresas, instituições sem fins lucrativos e também estudantes, que pensam em como desenvolver soluções que melhorem as condições de vida, tanto da sociedade, como das empresas, do ponto de vista da competitividade e do governo, no seu esforço de promover uma maior inclusão social. Francisco Sabóia, muito obrigado pela sua participação aqui no TV Jornal Manhã, mais uma vez um bom dia para você. Pois não, bom dia a todos, estamos à disposição sempre. Obrigado. E os vencedores serão conhecidos hoje à noite, durante solenidade na Arcádia de Boa Viagem. Obrigado. Obrigado.